Vocês treinavam bastante, como que era vocês? Treinavam muito? Então, pô, eu treinava pra caramba. A gente treinava pra caramba, mas você não é o carioca. É. Uma pesca também, a gente treinava muito, mano. Se não dá pra jogar, isso é pra noite. Tem que treinar, pô. E ir pra noite ajudava a treinar também, né? Porque a gente ficava com aquele negócio na cabeça de... Pô, ontem eu fiz merda, fui pra noite, cheguei tarde, tenho que treinar pra caramba. Vou mostrar que eu tô aqui. Vou mostrar que eu tô aqui. E aí a gente puxava a fila, mano. Porque a gente, a gente que era fã nas antigas, a gente tinha essa coisa dos... Vocês eram muito resenheiros, a gente achava que vocês eram só cachaçada, pá. É, Dilso aí, poucas vezes você sabe, ó. Os boleiros aí que não tomam uma dose de álcool, é Dilso, Viola... Amaral. Amaral, Rivaldo. Caralho, Amaral, mano. Amaral não toma nada, é Dilso, Viola, Amaral, Rivaldo. Rivaldo, acho que agora não deve estar tomando um vião. Eu nunca nem experimentei um negócio de cerveja. Sério? Nunca, nunca. Uma vez que esse cara aí botou uma porra no meu copo aí, mano. Botei o irmão Zé Bino no copo dele no pagode, o pagode mesmo, botei o irmão Zé Bino. Ele falou assim, tá tudo quente, hein, vampiro. Ah, quente! Por que você nunca assistiu vontade? Nunca sentiu vontade, cara, de bebê. Ó, mas você não terminou aquela resenha do carimbeu, irmão. Eu tô esperando. Vocês acharam, como que era o clima? Porque tem muita gente que fala assim que o Real Madrid chegou a uma festa. O Real Madrid ficou no mesmo hotel que a gente, mano. Ah, que festa, mano. Todo mundo queria ganhar aquilo ali. Os caras vêm de lá da Europa pra... Pra brincar. Pra brincar, mano. Todo mundo achando a Real Madrid. Os caras vêm com força, mano. Os caras não vão botar o Corinthians? Aqui é Real Madrid, aqui... É, porque ele não dá um valor a gente, não, mano. Os caras não dão moral pra gente, não. É por isso que eu fico puto com os brasileiros, que os brasileiros às vezes dão muito valor pra esses caras aí. E os caras cagam pra nós, né? E os caras cagam pra gente, mano. Caga, caga mesmo. A gente ficou no mesmo hotel dos caras lá, né, Vampeita? Porque era um evento da FIFA. Subia no elevador. Subia no elevador. Os caras nem dava resenha, nem cumprimentava. Nem porra nenhuma. E quando a gente foi pro jogo, lá tava eu e o Ivan Peita no andar, que a gente chamou o elevador. Os caras tavam tudo dentro do elevador, mano. Achou que a gente ia pipocar pra eles, a gente entrou no elevador. Porque tava descendo todo mundo no mesmo horário que a gente ia sair escotado pela polícia pra ir pro Morumbino. No dia do jogo. Acabou a prelição. Os dois times iam sair em comboio, um atrás do outro. Ali, né? Era evento da FIFA e tava todo mundo hospedado no mesmo hotel. Então a logística era os dois times irem, né, um atrás do outro. Então a gente saiu no mesmo horário do hotel. E quando acabou a preleição, né, e vai no quarto, ó, pega a bolsa e vai pro ônibus. Né? Da preleição. Aí a gente passou no nosso quarto pra pegar a bolsa, pegar as coisas todas. Quando a gente tá no andar, que chama o elevador, que abre o elevador. Mano, elevador ali do Matsud. Fala que cê pegou o dinheiro, o dinheiro que cê fez. É o Matsud. É o Matsud, prazer, né? É grande pra caramba o elevador. Pô, tinha uns oito, nove jogadores do Real Madrid dentro do elevador. E eu e o Ivan Penta aqui, nós dois sozinhos. Eu falei, pô, essa treta toda, a confusão do caramba que tá dando aí com o Real Madrid. Pô, não vou entrar e ficar de costa pro cara no elevador, né? Com o elevador, o certo é você entrar e ficar de costa pra quem tá. Ficou de frente pra ele. A gente entrou e, ó, a gente entrou e meteu aqui, ó. Eu e o Ivan Penta de frente pros caras aqui, ó. Os caras tudo de cara feia, anelca. Aquele erro. Tudo grandão. Redondo. Pô, os caras, eu tô olhando ali no fundão lá, eu tô vendo o Roberto Carlos de pequenininho. Eu falei, ó. A gente tinha jogado com o Roberto Carlos, né? A gente tinha morado junto já. No Palmeiras. Eu falei, ó, você tá morto hoje, Roberto Carlos. Peguei o dinheiro assim, né? Que a gente tem uma brincadeira que quando você vai humilhar o cara... Pô no bolso. Vai pôr no bolso, né? Falei, ó, você aqui, ó. Ele vai tomar no cu, que não sei o que não é o elevador. Ele vai tomar no cu você, ó. Hoje você tá aqui, ó. Só vou te tirar depois do jogo. Fala-da-mãe. Ai, confusão não é o elevador. Aí chegou, ó, a gente vai... Mano, vamos pro jogo. Essa parada. Aí eu disse que, caralho, hoje vai ser foda. Vou ter que me fuder todo pra pegar esses caras e botar no bolso mesmo. Mano, eu pegava... É, prometi. Eu pegava na bola, ele ficava dando pra trás. Eu, venha. Venha que você vai vir, fila da puta. Eu vou te fuder hoje. Aí eu pegava na bola, ele dava pra trás. Eu tava com medo. Ele tava com medo, caralho, não sei o que. Foi o jogo inteiro nessa resenha, mano. E aí eu digo, agora eu vou pegar aquele gringo. Deixa ele vir na cobertura que ele vai se fuder. O Alberto Carlos já tava meio que deixando o... Tava com medo, né? Tava com medo. Ele fechava o fundo. Porque o certo é o lateral esquerdo dar o fundo, né, pro atacante. Porque no fundo o cara não faz nada. O máximo que ele vai fazer é cruzar uma bola, tomar porrada. E eu não gostava de ir pro fundo. Fundo pra jogador bom é uma merda. Não vai fazer nada lá. Vai cruzar a bola pros outros. Vai fazer a carreira dos outros e você vai ficar cruzando bola. Você queria ir pra dentro. Eu queria ir pra dentro, porra. Pra um gol, né? E quando eu peguei aquela bola, já tinha feito um gol. Tava grandão. Primeiro gol tinha sido meu. Aí já tá no meu negócio. Pode par aqui. Aí, grandão. Quando eu pego... É o cara que cuida. O Vampenta que rouba a bola, né? Você rouba uma bola, toca no Ricardinho. Ricardinho... Vai... Uma hora e mete pra mim assim num contra-ataque. Eu falei, agora fodeu. Aí peguei o Roberto Carlos, fui pra cima dele. Ele foi dando pra trás. Dando pra trás com medo. Eu aí cortei pra dentro. Falei, fodeu. Aquela adiantadinha, o Vampenta, que os adirantes acham que é dele. Ele vai. Aí veio o carimbeiro. Falei, agora ele se fodeu. Mano, eu nunca vi uma caneta com o cara com a perna fechada. Ele fecha em cima e embaixo fica aberta. E passou, mano. E agora já era. Dei-lhe uma bomba. Gol. Fodeu. Aí eu disse, caralho. Quando eu passei... Vampenta não lembra disso, não. Eu passei. Ele tava de costas assim. Eu falei, eu vou dar uma deidada nele. Vampenta. Não, você vai ser expulso. Vai chegar. Ia ser... Não. Ia ser da hora, né? Vai, seu otário. Eu ia passar. Não, não. Você vai ser expulso. Não, não. Eu ia passar. Ele tava de bobeira assim, mano. De costas. Eu ia dizer, ó. Toma aí, seu otário. Aquela deidada que o cara toma aquele susto. Ah, o Vampenta não deixou. Não, o Vampenta não deixou, não. Não, não, não. Eu lembro disso até hoje. O cara tá mudando aqui, ó. Deixa eu ver o que ele faz. Não, não, não.